Hey, censuradas! Hoje temos mais um vídeo feito especialmente para quem ama filmes de época, principalmente se tem personagens LGBTs e muito amor entre mulheres. Se esse é o seu caso, já deixa o seu like aqui embaixo e vem comigo! Novamente, fazendo uma lista de filmes em ordem cronológica do ano em que cada um deles se passa, eu vou começar por um filme que lançou entre 2018 e 2019, porém tem uma história que é ambientada em 1892, em plena era vitoriana. Ele se chama A Vingança de Liz Borden, ou simplesmente Lizzie. Neste suspense, Liz Borden é uma mulher ousada para sua época e que acabará envolvida em uma série de assassinatos dentro da sua família. Agora vamos partir para a história de um romance proibido que se passa nos anos iniciais de 1900 e deu origem ao primeiro casamento lésbico na igreja. Sim, eu estou falando de Elize e Marcela, um filme que estreou na Netflix no ano passado. Já se você é assinante da Amazon Prime Video ou HBO Go, vai descobrir as aventuras de uma escritora francesa do início do século XX, que no intuito de superar um relacionamento abusivo, acaba se tornando candidata ao Prêmio Nobel de Literatura. Ela se chama Colette, assim como o nome do filme, e a protagonista é uma das minhas atrizes preferidas, a Keira Knightley. E vocês, estão gostando das dicas de hoje? Se sim, comenta aqui embaixo qualquer emoji que tenha a ver com filmes, tá bom? E já aproveita também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque eu trago três vídeos novos toda semana e você não vai querer perder, né? Vai, se inscreve logo aí! Chegou a hora dos assinantes da Telecine se deliciarem com um filme baseado em eventos reais. Na cidade de Londres, nos anos de 1920, Vita é uma poeta socialite que se apaixona pelo trabalho de Virginia Woolf. Mesmo com personalidades bem diferentes, as duas se aproximam bastante e se envolvem em uma relação amorosa sobre o olhar crítico da sociedade britânica da época. A propósito, se você é fã de Virginia Woolf, vai adorar a próxima dica. Então, para finalizar bem, que tal falarmos de um filme que se passa em três diferentes épocas? 1923, 1949 e ali por volta dos anos 2000. Essa história mostra como o romance Mrs. Dalloway da Virginia Woolf afeta três gerações de mulheres. Todas, de alguma forma, tiveram que lidar com suicídio em suas vidas. Este longa se chama The Hours, ou As Horas. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você curte o meu canal e quer receber vantagens exclusivas dele, é só clicar nesse botão Seja Membro e descobrir como. Bom, por hoje eu fico por aqui. Um beijo e te espero lá no Instagram. Um beijo e te espero lá no Instagram. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.